Uma farinha que não tem glúten, não altera o gosto das receitas e pode ser facilmente preparada em casa. Esta é a farinha de arroz, que se apresenta como uma boa substituição à farinha de trigo. Por conter vitaminas do complexo B, minerais como cálcio, magnésio e zinco, proteínas e fibras, especialmente na versão integral, essa farinha tem muito a nos oferecer em termos de saúde. Conheça as principais propriedades dessa farinha. O primeiro é uma alternativa às farinhas com glúten. Pessoas que sofrem de doença celíaca, intolerância ao glúten e aquelas que querem evitar essa proteína presente em cereais como trigo, centeio e cevada, tem na farinha de arroz uma boa alternativa às versões tradicionais, mesmo quando feita a partir do arroz branco. Por ser livre de glúten, a farinha de arroz não irrita a mucosa intestinal e permite a preparação de pratos mais leves, já que ela oferece mais fibras e não origina a rede formada pela proteína do trigo. Segundo, não altera o sabor e o odor dos alimentos. Por não ter um gosto nem um cheiro pronunciado, a farinha de arroz é um ingrediente bastante neutro e que pode ser utilizado na preparação de receitas doces e salgadas, incluindo sobremesas, tortas, bolos e massas. Terceiro, dá menos fome que a farinha de trigo. A farinha de trigo aumenta as taxas de açúcar no sangue de forma muito rápida. Por isso, a farinha de arroz leva vantagem em comparação a ela, principalmente na versão integral, que contém mais fibras. Embora seu índice glicêmico não seja assim tão baixo, a farinha de arroz demora mais para ser convertida em glicose, o que significa que a liberação de insulina também é mais lenta. Em consequência, a sensação de saciedade permanece por mais tempo e há uma tendência menor de o organismo depositar gordura na região abdominal. Além disso, a farinha de arroz integral é uma fonte de proteínas, que também levam mais tempo para serem digeridas do que os carboidratos, o que faz com que a fome demore mais tempo para dar as caras novamente. O quarto, contribui para a saúde dos ossos. A farinha de arroz integral contém uma boa quantidade de magnésio, um mineral essencial para a saúde óssea. Como ele participa na fixação do cálcio, sua falta pode deixar os ossos mais frágeis ou levar à osteoporose. Para aproveitar esse benefício, é necessário consumir a farinha feita a partir dos grãos que não passaram pelo refinamento, ou seja, integrais. Pois o magnésio é perdido nesse processo. O quinto, ajuda a regular os níveis de colesterol. O arroz integral contém alguns óleos que contribuem para o aumento do HDL, o chamado colesterol bom, que protege nosso organismo de doenças cardiovasculares. E esse benefício se estende para a farinha feita a partir desse cereal. Ainda no caso da farinha de arroz integral, a quantidade mais elevada de fibras ainda diminui a absorção intestinal do LDL, o colesterol ruim, que tende a se acumular nas artérias em forma de placas. Nem sempre encontramos a farinha de arroz no supermercado, ainda mais a integral. A boa notícia é que é bem simples de fazê-la em casa, além de sair mais em conta do que comprar a farinha pronta. Para fazer o preparo, você vai precisar de arroz cru, branco ou integral. Um liquidificador potente o suficiente para moer grãos e uma peneira fina. Coloque uma xícara de farinha por vez no liquidificador e bata até triturar os grãos. Passe a farinha obtida pela peneira e retorne os grãos que ficarem retidos na peneira para o liquidificador para bater novamente até que todos tenham o mesmo tamanho. Repita o processo com o restante do arroz até que todo ele tenha sido transformado em farinha. Guarde a farinha pronta em um recipiente emeticamente fechado para não pegar umidade. Quando bem armazenada, a farinha de arroz branco tem validade indeterminada. Já a farinha de arroz integral, que contém mais óleos, costuma durar até 5 meses. Vale lembrar que a substituição das farinhas por si só não vai provocar um emagrecimento significativo, mas o aumento da ingestão de fibras, vitaminas e minerais associado à prática de exercícios físicos, isso sim. Já se você tem doença celíaca ou sofre algum tipo de sensibilidade ao glúten, o consumo da farinha de arroz deve ser acompanhado sob orientação de uma nutricionista ou nutrólogo, de modo a adotar uma dieta adequada às suas necessidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.